Fala família do rádio, tranquilos? Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Carlos, conhecido como DJ Colosso e nesse vídeo vamos falar sobre a oportunidade que nós, que trabalhamos em web rádio, temos na política. Sabemos que falta menos de três meses para as eleições municipais e como devemos nos comportar. E o principal, você vai saber de verdade qual a relevância do seu trabalho, da sua rádio, na sua região e na sua cidade. Colosso Cast, seja o protagonista da sua história. Eu gostaria de deixar bem claro que eu respeito muito a pessoa que fala eu não gosto de envolver a minha rádio em política, eu não quero me envolver. Tem muita gente que ainda pensa que tudo que tem política envolvido tem coisa errada. Hoje, no grupo Apaixonados por Web Rádio, nós estávamos falando sobre isso. É muito difícil hoje você conseguir prestar serviço para qualquer órgão público. Primeiro, sua empresa tem que estar toda certinha. E segundo, você tem que mostrar o seu serviço e você tem que comprovar a sua audiência. Mas respeito muito você que não quer se envolver. Se você quiser entrar no nosso grupo, o link está na descrição desse vídeo, é gratuito. São mais de 500 donos de Web Rádio discutindo diariamente melhorias para o nosso segmento. Então, entra aí no nosso grupo. E se você não quer se envolver em política, respeito, está tudo certo. Já falei mais uma coisa que eu acho muito importante. Nós que estamos fazendo hoje rádio pela internet, quando a gente fala muito Ah, tem muita gente que só quer tocar música, anunciar, desanunciar e falar a hora certa. Realmente, o rádio, na história do rádio, tem um papel muito importante de prestação de serviço. E eu acredito que é uma forma. Você levando pessoas, você entrevistando candidatos, para depois você poder cobrar, para você poder dar uma satisfação para a população, acho isso muito importante. E nada melhor do que o rádio para fazer esse papel tão importante para a sociedade, que é o que nós fazemos aqui na nossa rádio. Aqui vem de deputados, vereadores, presidente da Câmara, prefeitos. Vem tudo aqui da entrevista. E nós conseguimos deixar o povo, os nossos ouvintes, realmente colocar suas reivindicações e a gente perguntar o porquê que não está funcionando. Por que o hospital está sem médico? Por que está sem medicamento? Por que a rua está sem capina? Que está perigoso? Por que não tem iluminação pública? Por que está faltando tanta água na nossa região? Então, tudo isso nós podemos cobrar. E os nossos ouvintes sabem que podem nos perguntar, que nós vamos atrás para perguntar esses questionamentos. Cobrar, na verdade, o porquê que não está funcionando. Bom, esse é o meu ponto de vista, tá? Mas respeito todo mundo que não se envolve. Acho que você só deve fazer uma coisa, que você se sinta bem, que esteja em um ambiente confortável para você. E quais os serviços que nós podemos fazer para um candidato? Bom, desde a divulgação até a criação de material de divulgação. Tudo isso aí vai depender do seu conhecimento, do que você quer oferecer, da sua capacidade também de fazer entrega de trabalhos. Mas o principal é o que eu fiz esse ano, que eu acho muito importante. Eu não peguei nenhum serviço para fazer, não fechei acordo nenhum financeiro, mas apenas melhorias para o bairro. Tem um projeto muito legal aqui no nosso bairro, de uma associação que eu faço parte, que é o Conselho de Segurança, e nós estamos precisando de uma sede. Bom, isso aí foi em conjunto com a nossa associação, foi prometido conseguir, dando tudo certo para o candidato. Então é dessa forma. Você pode fazer isso também. Quando eu falo, nem tudo é financeiramente. Tudo você precisa de estar recebendo. Claro que pode depois vir que você é parceiro, porque tem o dinheiro da mídia. Vem para as prefeituras, vem para a Câmara, dinheiro, verba publicitária. E eles têm que investir em mídia. Isso aí não é... Você não está tirando da saúde, não está tirando da educação. É uma verba destinada realmente para divulgação. E é muito importante. Imagina, a Secretaria de Saúde está precisando divulgar vacinação para criança. Olha como que isso é importante, você poder usar a sua rádio para fazer essa divulgação. E é claro, todo trabalho social, não existe trabalho social sem ter alguém colocando dinheiro. A pessoa pode ser voluntária, o seu trabalho pode ser voluntário, mas a estrutura e as ferramentas que você usa, alguém tem que comprar. Então na sua rádio também, tem que manter as despesas. Mas se você falar, ah, eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu quero realmente ajudar. Mas para você poder ajudar, você precisa de ter uma estrutura. Então nada melhor do que você fazer o que você ama e ainda receber por isso. Mas aí cada um pode trabalhar da forma que achar mais fácil, da forma que ficar mais confortável. Isso não é regra, é apenas o meu ponto de vista. Para mim poder entregar um trabalho melhor para os meus ouvintes e para a minha comunidade que nos ouve, que pede tanto os nossos ouvintes, que cobra tanto, que necessita de tantos recursos, só eu tendo proximidade, eu tendo conhecimento, eu podendo sentar na mesa de reunião e ter voz ativa. E isso o rádio me ajuda muito. E aí cada um, espero que cada um ache o melhor caminho. Se vocês quiserem que eu fale aqui mais sobre isso, como que pode formatar um trabalho para oferecer para candidatos, eu posso fazer isso aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Espero poder ter ajudado vocês. Um grande abraço e muito sucesso. ColossoCast. Seja o protagonista da sua história.